Vocês viram, né? Se a cozinha fica assim depois das provas, imagina os aventais. É mancha de molho de tomate, gordura, chocolate. Mas não tem problema, porque quem lava os aventais aqui do Masterchef é uma ultra power. Sabe qual a diferença? Só ele tem ultra limpeza com cinco vezes remoção de manchas para eliminar as sujeiras logo na primeira lavagem. E depois da lavagem, hum, ainda tem um ultra perfume. E você, tá esperando o que? Bora experimentar o novo Homo Ultra Power? Eu já não troco mais.